Meu coração tem um dono Que eternamente me comprou Transformou a minha alma E o seu mundo, meu mundo mudou Me revestiu de autoridade Para as nações me consagrou Mudou pra sempre a minha história E o seu mundo, meu mundo mudou Eu quero consagrar minha vida a ti Te entregar meus sonhos Quero expressar meu amor por ti Meu mundo hoje é teu mundo Eu quero consagrar minha vida a ti Te entregar meus sonhos Quero expressar meu amor por ti Meu mundo hoje é teu mundo Meu coração tem um dono Que eternamente me comprou Ele transformou a minha alma E o seu mundo, meu mundo mudou Ele me revestiu de autoridade E para as nações me consagrou Para as nações me consagrou Ele mudou pra sempre a minha história E o seu mundo, meu mundo mudou Eu quero consagrar minha vida a ti Te entregar meus sonhos Quero expressar meu amor por ti Meu mundo hoje é teu mundo Eu quero consagrar minha vida a ti Eu quero consagrar minha vida a ti Te entregar meus sonhos Quero expressar meu amor por ti Meu mundo hoje é teu mundo Nada vai me impedir Nada vai me impedir De ouvir a tua voz Desde o ventre fui chamado Para o teu reino de amor Eu quero consagrar minha vida a ti Te entregar meus sonhos Quero expressar, expressar Meu mundo hoje é teu mundo Eu quero consagrar minha vida a ti Eu quero consagrar minha vida a ti Te entregar meus sonhos Quero expressar meu amor por ti Meu mundo hoje é teu mundo Nosso mundo hoje é o mundo de Deus A nossa vida hoje é a vida de Deus Igreja, declare Meu mundo é o mundo de Deus Meu mundo é o mundo de Deus Minha vida é a vida de Deus Minha vida é a vida de Deus Minha paz é a paz Eu tenho a paz de Deus em mim A paz de Deus Oh, eu creio Minha cura é a cura é a cura de Ele levou sobre si Minha cura é a cura de Deus Minha fé, minha fé, a fé de Deus Eu tenho em mim Minha fé, a fé de Deus Aleluia